Alô, por favor, Cláudio, quem fala é Thiago Reis da Growth Machine. Beleza, eu ligo mais tarde. Eu não sei quantas vezes você passou por isso, mas no vídeo de hoje eu vou te mostrar como é que você transforma prospecção de clientes em lucro. Eu vou te dar estratégias comprovadas que vão gerar muita receita, muito faturamento e o mais importante de tudo, com lucratividade dentro do teu negócio. Nosso grande desafio quando a gente fala sobre prospecção fria é como eu abordo, como eu qualifico, como eu agendo uma reunião, como eu faço essa reunião acontecer e, por último, como é que eu converto esse desconhecido em um cliente pagante dentro do meu negócio. E é exatamente o que eu vou te mostrar. E eu não vou te falar sobre teorias que eu li em livros ou sobre qualquer outra coisa que é dita pelos gurus da internet. Eu vou te mostrar como eu fiz o Igor com 1,5% fechar uma venda de 11 milhões. Como é que eu fiz o Matheus organizar 100% da tua estratégia de aquisição, tornando a sua empresa lucrativa e rentável. Mas, afinal de contas, Thiago, o que é prospecção de clientes e por que ela é tão importante pro meu negócio? O que acontece? Uma parte das pessoas acredita que tem um problema de vendas, acredita que vende pouco porque o comercial não funciona. E eu discordo. Eu acredito que a maior parte das empresas não tem problema de vendas. A maior parte das empresas tem problema de prospecção. Aquilo que a gente atribui como sendo vendas o grande desafio pra poder escalar uma empresa, não é verdade. Só existem três formas de aumentar o faturamento de uma empresa. Ou eu falo com mais pessoas, ou eu converto mais pessoas, ou cobrando mais caro de cada cliente que eu adquiro. Quando eu falo de prospecção de clientes, eu consigo direcionar as minhas ações de maneira muito mais estratégica, trazendo clientes certos, que convertem mais e com mais capacidade de pagamento. Por consequência, você aumenta o teu faturamento. A prospecção de clientes nada mais é do que abordar potenciais clientes, seja através de produção de conteúdo, seja através de prospecção outbound, com o objetivo de qualificar uma oportunidade, verificar se ela tem perfil de compra, agendar para o time de vendas e garantir que essa reunião aconteça. O resultado final que a gente busca é trazer um novo cliente. Mas o que a gente percebeu aqui na Growth Machine, atendendo mais de 4 mil empresas, gerando 1.8 bilhão de reais para os nossos clientes nos últimos 24 meses? Quanto melhor qualificado é uma oportunidade de vendas, mais eficiente se torna o trabalho do time comercial. Quanto menos qualificados são os leads, mais trabalho você tem, menos eficiente a sua operação de vendas e mais alto fica o teu custo para adquirir novos clientes. De tudo que existe no mercado, seja produção de conteúdo, seja trabalhar tráfego pago, seja realizar eventos, até mesmo fazer anúncio outdoor ou, quem sabe, anunciar na tua rádio ou na TV, nada é mais democrático do que a prospecção de clientes. Na real, para você prospectar um novo cliente, tudo que você precisa é de uma lista de contatos e um telefone. Nenhum outro canal de aquisição permite com que você tenha resultado tão rápido e permite com que você tenha 100% do controle do quanto você vende. Seja você um dono de uma empresa ou um vendedor, dominar a prospecção de cliente vai te tornar próspero, vai te tornar capaz de bater todas as suas metas e nunca mais reclamar que está faltando lead ou ficar esperando chegar a indicações. Beleza, Tiagão, mas como eu faço para começar a prospectar? Você só precisa de três coisas para prospectar. Primeiro, você tem que definir com clareza qual é o teu cliente dela. De todo mundo que compra o teu produto ou o teu serviço, quem é que compra mais rápido, quem é que reclama menos, quem é que está mais disposto a pagar até mesmo mais caro para ter o teu serviço. Para fazer isso, você vai precisar segmentar. Você vai precisar analisar o teu histórico de vendas. Se você é vendedor, pensa aí. Os teus cinco clientes mais interessantes que compraram em menos tempo, que pagaram mais caro e que não ficaram chorando desconto. O que eles têm em comum? Eles estão no mesmo mercado? Qual é o tamanho da empresa? Ou qual é a capacidade financeira que essa pessoa tinha? Para quem vende no B2C? Qual era a profissão, nível de escolaridade, formação, bairro que reside? Para quem é B2B, para quem vende para a empresa? Número de colaboradores, regime tributário, região geográfica, ramo de atuação. O que eu preciso achar? Padrão. Por que você precisa achar padrão? A nossa grande guerra, quando a gente está vendendo, não é a concorrência, não é o marketing, não é nenhuma outra variável. Existe um ponto que te impede de fechar muitas vendas chamado nível de consciência. O nível de consciência é o quanto o cliente entende do problema que ele está passando. Ele sabe quanto custa não ter o teu produto. Ele sabe o que ele está perdendo de oportunidade ou de dinheiro por não ter o teu produto. Ele entende exatamente o que ele pode se tornar a partir do momento que ele usa o que você vende. Por que eu preciso de perfil de cliente ideal? Porque cada cliente percorre o que a gente chama de jornada de compra de uma maneira diferente. Quando você acha um cliente ideal, você está querendo padronizar. Você está querendo repetir a história. A segunda coisa que eu preciso fazer é criar uma estratégia de construção de lista. Então você falou e definiu. Eu vendo para empresas de tecnologia que fatura mais de 50 milhões, que tem de 150 a 200 colaboradores e está na grande São Paulo. Agora eu já tenho características que vão me permitir construir uma lista desses clientes. Criar lista nada mais é do que você conseguir. usando diferentes plataformas, coletar os dados necessários para uma prospecção. Na maior parte das vezes, esses dados serão nome da empresa, pessoa de contato, telefone celular, e-mail, telefone fixo e demais características que vão te ajudar dentro dessa abordagem. A etapa de construção de lista, você precisa de um bom parceiro estratégico. Aqui na Growth Machine, nós usamos uma empresa chamada GoToSell. A GoToSell é uma referência em construção de lista e estratégia de análise e compreensão de dados. Se você ainda não conhece, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo para você ir lá, fazer uma conta gratuita e começar a utilizar agora mesmo essa ferramenta para construir lista. Último passo, eu preciso do que eu chamo de fluxo de cadência. O fluxo de cadência nada mais é do que uma combinação de elementos que tem por objetivo abordar um cliente free. Você precisa de um bom modelo de e-mail, você precisa de um bom modelo de ligação, você precisa de um bom modelo de mensagem WhatsApp, um bom modelo de mensagem social. A combinação desses elementos vai te dar passo a passo de como você aborda um cliente, de como você agenda uma reunião, de como você qualifica e como você passa essa oportunidade para frente. Seja você, SDR ou Closer, aqui você vai transformar um contato numa lista em uma reunião agendada, seja na sua própria agenda ou na agenda do Closer, que vai dar continuidade a esse atendimento. Existem algumas técnicas de prospecção que são extremamente eficientes, algumas que se popularizaram muito, mas pouquíssimas vezes eu vejo operações comerciais executando isso da maneira correta. Com muita frequência, eu vejo empreendedores reclamando que investiu em ferramenta, investiu em consultoria, investiu em tecnologia e não mudou. Isso acontece principalmente por errar nesse ponto. E esse é o ponto mais crítico que você tem que ter muita atenção. Se você não sabe como fazer isso, a gente gravou um curso gratuito aqui, ensinando exatamente o que você pode fazer para começar a prospectar. É um curso focado em donos de empresa. O link desse curso estará fixado no primeiro comentário desse vídeo. Vai lá, se inscreve, porque isso vai ser muito útil para você dominar ainda mais o que eu estou falando. Mas eu quero falar sobre três técnicas extremamente eficientes que você pode adotar na sua prospecção. Se você quiser se aprofundar mais sobre isso, vai lá e faz o curso para gestores. Primeira técnica, cadência híbrida. Pensa numa banda. Para uma banda ser boa, não pode ter apenas pessoas tocando violão. É tipo você querer prospectar usando apenas a ligação. A ligação, sem dúvida nenhuma, é o canal mais eficiente. É nele que você vai conseguir pegar um desconhecido, fazer perguntas, se conectar, usar a rapó e transformar em uma agenda para você ou para o teu time. Mas o que acontece? Se você não usar diferentes canais de comunicação, rapidamente você satura. Então, o que é a cadência híbrida? Cadência híbrida significa você espaçar a tua tentativa de contato, dividindo em diferentes canais de comunicação, usando canais que são mais passivos, como e-mail e WhatsApp, e usando canais mais proativos, como ligação. Por que eu faço isso? Porque se eu pesar demais na ligação, além da prospecção ficar cara, o que faz com que o time consiga tratar poucas oportunidades, poucos prospects, também eu vou estressar o prospect na outra linha. Quando eu começo por e-mail, mando um WhatsApp e em seguida faço uma ligação, eu consigo na ligação fazer referência aos outros dois touchpoints que eu fiz. Detalhe, se a sua estrutura de e-mail for boa, uma hora o teu potencial cliente vai responder. Segundo método, social selling. Se eu fosse te falar o motivo pelo qual você está deixando muito dinheiro na mesa, eu te diria que é o social selling. O social selling não é fazer spam no LinkedIn, ou no Instagram, ou no WhatsApp. O social selling significa produzir valor para depois tentar vender. Se você for no meu LinkedIn, você vai perceber que eu posto todo santo dia, com raríssimas exceções. Eu produzo conteúdo que explora a necessidade de crescimento, a construção de cultura, a estratégia de vendas. Muitas pessoas interagem com esse conteúdo. Eu analiso as pessoas que interagem com esse conteúdo usando filtros do próprio LinkedIn para identificar. Nas pessoas que interagiram, quantos têm potencial de se tornar meu cliente? Em seguida, eu começo uma abordagem, mandando mensagem direto na DM. Hoje não sou eu mais que faz isso. Hoje eu tenho uma pessoa no meu time que faz esse trabalho. Mas por muito tempo era eu. Inclusive, no meu primeiro ano trabalhando sozinho na Growth, prospectando, vendendo e entregando, eu fiz 1 milhão e 200 usando apenas o LinkedIn. Terceiro e último ponto, script eficiente. Um bom script de ligação prepara o SDR, ou o vendedor, para antes da ligação, mostra aquilo que precisa ser feito e serve como um guia. O que eu gosto de entender? Antes de você começar a pegar no telefone, pesquise sobre a pessoa, ache clientes semelhantes, defina boas perguntas e entenda. O objetivo de uma ligação nunca é fechar uma venda. O objetivo de uma ligação é construir familiaridade, fazer um link entre a necessidade do cliente e a tua solução, qualificar se você está falando com um decisor, e sim, agendar uma reunião onde esse assunto será aprofundado. Antes de começar a fazer a ligação, se coloque em um estado onde você se sente bem. Nunca ligue inseguro, com medo, com a voz trêmula. Sempre ligue com autoconfiança, falando, estou indo ajudar essa empresa. Durante as primeiras etapas da ligação, o teu objetivo vai ser quebrar gelo e se conectar com o cliente. Por isso que a pesquisa é fundamental. Nunca comece perguntando, eu te peguei no bom momento? Ou, você consegue falar comigo agora? Não. Sempre faça referência a uma ação anterior. Eu te caminhei um e-mail, você conseguiu dar uma olhada? A pessoa normalmente vai falar que não. Aproveitando que nós já estamos nos falando, a Growth Machine é especialista em ajudar empresas a acelerar suas máquinas de vendas. Nós ajudamos 8 das 10 maiores empresas de tecnologia presentes no Brasil. E aplicando o nosso processo, geramos 1,8 bilhão de reais para os nossos clientes. Eu gostaria de falar contigo sobre a sua geração de demanda. Hoje você tem algum desafio em gerar oportunidades qualificadas para o seu time de vendas? A pessoa fala, tenho. Me conta um pouco mais. Há quanto tempo tem esse desafio? O time está batendo merda? Existe hoje uma falta de oportunidades qualificadas? Você sofre da guerra marketing contra vendas? O que eu estou fazendo? Batendo nas principais dores que eu sei que o meu mercado possui. Depois que o cliente admitiu e falou, de fato, eu preciso resolver isso, eu falo, olha, eu gostaria de disponibilizar para você uma sessão estratégica com um dos nossos especialistas. Nessa sessão estratégica, ele vai analisar o seu negócio, vai entender quais são os seus gargalos. E uma vez que ele entenda que faz sentido a gente trabalhar junto, ele vai apresentar um plano de ação com a nossa melhor condição para a gente acelerar as vendas da sua empresa. Faz sentido a gente agendar esse bate-papo? Aí o cliente vai falar, faz. Perfeito. Antes de eu agendar, eu preciso confirmar algumas informações para eu ter certeza que, de fato, essa reunião será produtiva. Quantos colaboradores têm a sua empresa? Hoje qual a sua função? Hoje você tem um orçamento para marketing e vendas? Conta uma coisa, você é a pessoa responsável por tomar essa decisão ou a gente precisa envolver mais alguém? Perfeito. Tudo positivo, reunião agendada. Desqualifica, eu falo, olha, infelizmente eu entendo que nesse momento a gente não consegue ajudar a sua empresa. Vou te mandar um link de alguns treinamentos gratuitos nossos, você pode fazer. Daqui a alguns meses eu vou voltar ao meu contato para entender em que tamanho você está. Uma vez que você tenha conseguido avançar, eu vou te apresentar uma condição diferenciada para a gente trabalhar junto. Sai da ligação, não agenda a reunião desqualificada. Essa combinação entre quebrar padrão, trazer para perto, gerar valor, mostrar que o próximo passo não é apresentação de produto, e sim um diagnóstico que vai entregar valor para esse cliente e ainda qualificar antes de confirmar a reunião, isso é fundamental. Uma vez qualificado, o próximo passo é mandar um invite. Olha, o meu executivo tem disponibilidade para quinta-feira às duas ou sexta às dez. Qual dos dois horários é melhor para você? Perfeito, quinta-feira às duas. Qual que é o seu e-mail? Legal, acabei de mandar um invite. Você consegue aceitar para mim? Aceitou? Perfeito. Olha, eu vou passar agora um e-mail, resumindo um pouco de tudo que a gente falou para você e para o executivo. Quem vai te atender vai ser o Carlos. O Carlos é um dos nossos grandes especialistas. Ele já ajudou centenas de operações e ele vai descendo o detalhe para entender como é que está a textura comercial. Acabei de mandar um e-mail com resumo e apresentando vocês dois até quinta-feira às duas horas. Nesse momento, registra tudo no seu Sales Engagement. O Igor estava prestes a se casar. Ele queria uma boa lua de mel. Ele decidiu pela região dos lagos, onde ele iria passar alguns dias com a sua esposa. Só que, usando um modelo de e-mail que nós ensinamos dentro da Demanda Infinita, abordando um cliente que ele já conhecia há muito tempo, mas ele nunca sabia como chegar nessa pessoa e nem como descobrir os dados de contato, ele conseguiu, com um e-mail, ter uma resposta e fechar uma pólice de seguro de mais de 11 milhões de reais. Com essa grana, ele simplesmente deixou de tirar férias na região dos lagos do Rio de Janeiro e ele foi para Paris junto com a sua esposa. Pensa na mudança de vida. Pensa na experiência que ele criou. Tudo isso graças a um e-mail. O Matheus, até então fundador da YourDev, hoje é a Hype, ele tinha um grande desafio. As vendas todas dependiam dele. Ele não conseguia ter uma área comercial. Principalmente porque ele não conseguia gerar demanda o suficiente. Ele usava muito do network de eventos para conseguir bater suas metas de vendas. A partir do momento que ele estruturou um setor de prospecção, ele viu o faturamento da Hype dobrar de tamanho. Ele conseguiu vender o dobro sem fazer grandes investimentos em estrutura, apenas segmentando a função, tendo um time responsável por prospectar, tendo um time responsável por vender. Muitas das oportunidades ele ainda continuava atendendo, principalmente as mais estratégicas. Mas ele passou a ter um setor comercial que funciona, que permite com que ele tire férias, com que ele dê atenção para a família, com que ele aproveite melhor o seu tempo. Conta uma coisa, faz sentido para você aumentar vendas? Faz sentido para você ter uma máquina de vendas e usar mais ciência no teu comercial? Se faz. Primeira coisa, comenta qualquer coisa aqui embaixo. Qual que é a tua dúvida? Comenta. Quando você comenta, esse vídeo é entregue para mais pessoas. Segundo, deixa a sua curtida. Assim você mostra que o meu trabalho foi relevante para você. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e marca no sininho para ser notificado. Para eu te contar uma coisa, a primeira vez que eu caí em vendas, a empresa tinha 90 dias para virar o jogo, senão ela iria fechar as portas. Eu estudei vendas, eu criei funil, eu botei processo, eu fiz outbound, eu fiz isso tudo. Em 30 dias a máquina estava implementada, em 60 dias a gente começou a gerar reuniões. Antes de bater 90 dias, a gente já estava gerando oportunidades qualificadas que permitiu com que essa empresa deixasse de morrer. Quero que você entenda uma coisa, só existem dois cenários para a tua empresa. Ou você está crescendo, ou você está morrendo. Eu não sei qual é o teu momento, eu não sei se você está feliz com o teu resultado ou se você não está. Mas se as coisas não estiverem acontecendo como você gostaria, meu conselho de verdade para você é cai de cabeça. Coloca 60% do teu tempo em vendas. Nada transforma mais a realidade de uma pessoa, de uma família ou de uma empresa do que vendas. Vendas precisa ser a sua espinha dorsal. É em vendas que a magia acontece. Dedique energia de verdade para trazer mais faturamento, trazer mais clientes e fazer a diferença onde você está. Foi isso que me fez deixar de ser um operador de telemarketing para ser um empresário que hoje lidera a maior revolução que está sendo feita dentro do setor comercial no Brasil. Gratidão por você ter chegado até aqui. Eu tenho certeza que você tem dois amigos que precisa dessa mensagem. Pega agora esse vídeo, compartilha, joga no grupo de WhatsApp e eu te vejo no topo.